O que tá acontecendo, amor? Não tô te reconhecendo, hein? De repente tu mudou, parece que esqueceu Que eu só te quero ver Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá perdido o tempo, diz que no momento Precisa pensar João da Mídia, o Estouradinho Eu quero o Brasil, responde bem alto! Não tá sem parar E não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar Que a gente vai terminar Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá perdido o tempo, diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De voltadas com esse tempo que pediu Vem alto! E não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Cês gostam de esculhambar, né? Acreditar Que a gente vai terminar Assim, desse jeito Eu acabo sem terminar, meu amor Ciro Cedês Ciro Cedês Ciro Cedês Será que não é melhor A gente dar uma segurada no momento E conhece primeiro Que eu não tô 100% João da Mídia, o Estouradinho Eu vou negar que lá no fundo Eu tô quase sedendo Mas minha vontade Só tá perdendo Tô medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Olha, você só um esquema E cê dá uns beijos Depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Eu tô igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Será que não é melhor A gente dar uma segurada no momento Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar Que lá no fundo Eu tô quase sedendo Mas minha vontade Só tá perdendo Tô medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Olha, você só um esquema E cê dá uns beijos Depois vai embora Depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Olha, você só um esquema E cê dá uns beijos Depois vai embora Depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Que igual eu tô agora Me vale a isso e vale a pena Bebê, eu te lovo, bebê Eu te lovo, bebê Brejinho João da Mídia, o Estouradinho Seja boa sorte Mas meu ponto fraco é desejo a você Você me dá bloco, coração se forte No tanto que eu choro, só falta chover Bebê, eu te lovo, bebê Bebê, eu te lovo, bebê Bebê, eu te lovo, bebê Bebê, eu te lovo, te lovo, te lovo Eita Ai, ai que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Mas meu ponto fraco é desejo a você Você me dá bloco, coração se pode No tanto que eu choro, só falta chover Bebê, eu te lovo, bebê Oi Vai botar o book Te lovo, te lovo, te lovo Ciro CDs Ciro CDs Tô indo embora Na marra, na fossa Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa E aí Te quero, te amo Pra porra Eu gostei de saudades Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se tome Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor não aposta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo E quando vejo Eu já tô lendo Nunca tô puxo o lado Minhas mãos são seus cachorros Que a gente se tente pela dor Pela dor Pela dor Mas eu sempre volto E quando vejo E quando vejo No teu corpo sua dor Pela dor Pela dor Pela dor Pela dor Faz tempo que a gente não se tome Faz tempo que a gente não se tome Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor não aposta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando E quando No teu corpo sua dor Minhas mãos são seus cachorros E a gente se tente pela dor Pela dor Pela dor Oh 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 Não beija outro cara na minha frente não, viu Kikita? Porque senão você apanha na bunda, hein? Oh 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 Já que a gente chegou no ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar as minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, eu te implorando de verdade Aceito meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas evoluadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronta pra tanta borrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou no ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal E nem tentar segurar as minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Do que manter o nosso compromisso Amor, eu te implorando de verdade Aceito meu pedido de verdade Aceito meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas evoluadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronta pra tanta borrada Deixa eu te superar Ai meu Deus do céu Deixa eu te separar primeiro Pra tu beijar de língua com o outro Deixa eu te superar Ciro CDs Ciro CDs Te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha que depende do replay Já, com o mundo já Uma hora dessa Tá me ligando, procurando Não tá doidinho pra quebrar sua promessa Não tem juramento do desde o que exista Uma acertada dessa João da Mídia, um estouradinho Já, com o mundo já Pra não brincar Esse na minha frente, sou eu cumpr하다 Não tem juramento do inside, sou eu cumprido Já, com o mundo já Qu www.nuda-linhos no ar em cima zaten, papicom também Alguém já conheço Olha que depende do enjoado Já, com o mundo já Uma acertada dessa Como você gera um plano já Alguém já tem juramento do Tá perdendo o reflênio Se acordou no chá Na hora dessa Tá me ligando, procurando Tá doidinho pra quebrar sua promessa Tu tem juramento, tu deixe ouvir Existar uma sentada dessa Te avisei pra não brincar Tá doidinho pra quebrar sua promessa Tá doidinho pra quebrar sua promessa Tá doidinho pra quebrar sua promessa A loura, a morena e a ruiva Trai todas as três que a gente dá um trato, menino, cuida! Ciro CDs, Ciro CDs Ciro CDs, Ciro CDs, Ciro CDs O que nós fizemos e vivemos Dança, dança, chama, chama ela que ela vem Toco pó, bota ela pra dançar Dança, dança Amor, amor, ele é ruiva 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 Ai, bebê Amor, amor, ele é ruiva Amor, amor, ele é ruiva Chame minha velha, chame minha velha Vem, 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 eu sozinho Vem, vem, eu sozinho Vem, vem, eu sozinho Vá, bebê, cuida, cuida Hoje tem corró, tem piseiro Toco pó, vai Dança, dança Hoje tem corró, tem piseiro Cachaça e raparinha até o dia arraiar E chama, chama ela que ela vem Toco forró, bota ela pra dançar Dança, dança Chama, chama ela que ela vem E aí, atenção Atenção, minha galera da minha bola Vai na pampanela Amor, amor, ele é ruiva E aí, que que tá? Tudo bem com você, minha gata? Amor, amor, ele é ruiva Amor, amor, ele é ruiva Amor, ele é ruiva Amor, 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 ele é ruiva João Paulo. Alabaquê do prefeito Gilson Bento, deixa eu mandar um beijo também. Pega o Guaravara e vem me ver. Ciro CDs, Ciro CDs. Música Que me ama Arruma a mano e vem se embora Ei, ei! E pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Uh! Cuidado, Chi Cidade, Cidade Prova que me ama Arruma a mano e vem se embora E que tu? Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem 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 O Deus faz a mim, eu sinto em tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Eu vou te envolver sem, vou embrasar no rolê Você não deu valor e nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou E não importa o que diga, eu não vou voltar A descurda a sua vida, eu vou te indicar Atenção Brasil, eu quero você dizendo pra mim Vem cá para essa noite, digi, digi Vem cá para essa noite, digi, digi Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Chama na goiaba, bebe! Vem cá para essa noite, digi, 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 digi Isso não quer dizer que já é tarde, que a vida desfez pra nós Mas, se não lembrares mais, venha a recompensa Segue o meu destino, mesmo com toda a dor que aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos Talvez descobrirás, nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas, a equipe beira no copo, beira a palco, tamo junto Cara, viver é magoante Já tava sem alto, e canta pra mim, brechinho A equipe beira no copo, beira a palco, tamo junto Cara, viver é magoante, já tava sem alto, e canta pra mim, brechinho! É difícil pra nós dois, também é muito injusto cobrar-nos Se as lembranças sempre vêm e nos emocionam As coisas que eu dizia, que eu te convivoço Me lembro, que fazia você chorar Mas, se agora não dá mais João da Mídia, o Estouradinho Não tem medo de querer, que faz não Só entregasse esse planeta Mas, por quê? Não tem medo de querer, que faz não Esse planeta de cores Esse planeta de cores Esse planeta de cores Se você quiser voltar pra mim Volte antes que amanheça Se quer dar uma chance pro meu coração Ao meu amor Volte antes que eu enlouqueça João da Mídia, o Estouradinho O que você deixou O que você deixou Já foi demais Já me sufocou Mas, olha, meu amor Eu não quero que tenha pena de mim Porque a cor que dói É amor e não tem jeito Essa cor que dói Não me deixa negar que eu te amo Se você quiser voltar pra mim Se você quiser voltar pra mim Oh, meu amor Volte antes que eu enlouqueça Porque essa solidão A solidão que você deixou Já foi demais Já me sufocou Se você quiser voltar pra mim 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 Porque a dor que dói No peito É amor e não tem jeito Essa dor que dói Não me deixa negar que eu te amo Olha a faca O que é isso, bicho? Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim João da mídia O estouradinho Se resolver trocar Eu vou por um instante Que? 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 Se pra você eu sou Significante Termina comigo antes Se resolver trocar Eu vou por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar, eu vou por um instante Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes E aí bebê? Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Ai, ai, ai Ui, ui, ui Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou O que Deus quiser Onde sou seu homem, tua e a mulher Tudo chegou Aliança no bolso brinde é o nosso amor Pode ir Tô ligada, viu? Pode ficar comigo pro que deve É E é amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto O que é que a gente não faz por amor O que é que a gente não faz sentido O que é que a gente não faz sentido Você chega e segue em mim Toda sua ilusão Aparece de repente e vai embora E o meu coração de novo Sofre demais A cada hora que passa Te quero mais Eu já desisti Te lutar contra o coração Me diz O que é que a gente não faz por amor O que é que eu não faço por você Não hoje cai nem razão Se o coração te quer de novo O que é que a gente não faz por amor Tudo bom? E mesmo sabendo que é tão pouco Sem amor Eu te aceito Quando eu quero falar Quando eu quero falar Eu te aceito O que é que a gente não faz sentido O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? João da Mídia, o Estouradinho E a primeira vez Sou assim, não vou mudar Essa é minha verdade Meu jeito de amar Vê se o que quiser de mim Vê se o que você quiser de mim Que deve ser assim, não Do jeito que você quer Sou assim, não vou mudar Essa é minha verdade Meu jeito de amar Vê se o que quiser de mim Essa é minha opinião Se não acredita em mim Então livre o meu coração Vai, go! Atenção, brejinho Levanta a mão direita em cima Aponta o dedinho pra mim Faz comigo assim, ó Aponta o dedinho Aponta o dedinho E atira, e atira, e atira Porra! Vô, 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 vô Você que é filha da Vem aqui a traga gira Se você sentir saudade Então vai pro final da fila Você que é filha da Vem aqui a traga gira Se você sentir saudade Então vai pro final da fila Bebê Marte Pega essas partes Beijando a boca é moda Ser fiel é foda Bebê Marte Pega essas partes Beijando a boca é moda Se a bebida Se complica Se eu namoro Me exudica Sai dessa vida Se complica E deixa a bala Porque alguém terminou Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Vou beber Vou beber Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Vou beber Vou beber Vou beber Vou beber Vou beber Eu sei que é filha da Vem aqui a traga gira Se tu sente saudade Então vai pro final da fila Eu sei que é filha da Vem aqui a traga gira Se tu sente saudade Bebê Marte Bebê Marte Bebê Marte Bebê Marte Pega esses partes Beijando a boca é moda Se a bebida Se complica Se complica Seu namoro Me exudica Sai dessa vida Se complica E deixa a bala Porque alguém terminou Esse mundo ninguém vai de amor Eu vou beber 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 Vamos dizer Que eu acabei de começar o meu show agora Beleza? Ei! Caneções e declarações de amor E testemunha o nosso cobertor Mas até agora! Minha cama está tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ter você Nossa foto sobre a mesa Nossa foto sobre a mesa Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Amor eu não te esqueço Amor eu não te esqueço Só um segundo Caso não atrapalha o meu mundo Eu vou sair Sai te ver agora Vou voltar a viver Ah, 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 ah Pode pra mim seja capaz De falar sobre nós dois Se me quer pra sempre Ou é só um momento É tão intenso quando aman Mas é só sair da cama Que me tratas como simples Faz a tempo Vem! Minha rotina É esperar por você Eu tenho um bocado Será que ele vem? Ou então vem me ligar Meu prefeito Fico desesperada E o tempo que parece não passar Só um pouquinho Que me tratas como simples faz a tempo Que me tratas como simples faz a tempo Eu te amo mais assim Fico desesperada E o tempo que parece não passar Eu enfrente a TV pra tentar esquecer Que eu estou Amor esperando por você Amor esperando por você Amor esperando por você Ei! Dizem que sou louca, fora de controle Que você controla todos os meus sentidos Que me afastei de todos que me ligo Dos amigos Dizem que sou louca, que meus movimentos Estão dirigidos por teus pensamentos Que já não me importo com tudo o que fazes Que acredito, te perdoo, sempre volto E que não mereço essas horas que me roubas Por isso dizem que sou louca Pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Por que que você dos seus caprichos Amor esperando por você Amor é bom, estamos conosco Amor é bom, estamos conosco Amor é bom, estamos conosco E que prossiga A minha loucura e para sempre Estar contigo Alô, brejinho Já se sinto da meanha Ainda não dou nada Pensando em sua beleza Eu vou convocar Sonho é meu castigo Sabor é meu abrigo Se você não for minha Eu não viverei em paz Quero ser seu namorado Mas estou sempre ao seu lado Se que ele não te ama Dá pra ver em seu olhar Se também não ama Meu coração te chama Antes que eu me enlouqueça Resolvi me declarar Quero ser seu namorado Acordar sempre ao seu lado Que até que quita do que que tão Não Não é amor O que você sente É só me ser só Uma ilusão Em seus pensamentos Que te faz fazer coisas Assim funciona o coração E já se sinto da meanha E ainda não dou nada Tá pensando em sua beleza Eu vou convocar Sonho é meu castigo Sabor é meu abrigo Se você não for minha Eu não viverei em paz Quero ser seu namorado Mas estou sempre ao seu lado Se que ele não te ama Dá pra ver em seu olhar Se também não ama Meu coração te chama Antes que eu enlouqueça Que eu sei que me declarar Quero ser seu namorado Acordar sempre ao seu lado Que até que a minha loura Fogo Vai ó Daquele jeitinho Vai! Não Não é amor O que você sente É só me ser só Uma ilusão Em seus pensamentos Que te faz fazer coisas Assim funciona o coração Não é amor Não é amor Não é amor Não é amor Bora e cedês O cara das bandas Não é amor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto